De foguete eu passo em todas quebrada É de ver um papo só, é tudo mesmo a caminhada Nós que faz a levada, o respeito foi conquistado Até os que falam lá hoje são meu fã incubado Na frente do espelho ele me imita todo dia Continua ensaiado porque nunca fica igual Cês não é gangsta Só é a cópia do original A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu parro Cês querem ser nós, não faz por onde O ano é novo e você continua igual A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu parro Cês querem ser nós, não faz por onde O ano é novo e você continua igual De foguete eu passo em todas quebrada É de ver um papo só, é tudo mesmo a caminhada Nós que faz a levada, o respeito foi conquistado Até os que falam lá hoje são meu fã incubado Na frente do espelho ele me imita todo dia Continua ensaiado porque nunca fica igual Cês não é gangsta Só é a cópia do original A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu parro Cês querem ser nós, não faz por onde O ano é novo e você continua igual A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu parro Cês querem ser nós, não faz por onde O ano é novo e você continua igual De foguete eu passo em todas quebrada É de ver um papo só, é tudo mesmo a caminhada Nós que faz a levada, o respeito foi conquistado Até os que falam lá hoje são meu fã incubado Na frente do espelho ele me imita todo dia Continua ensaiado porque nunca fica igual Cês não é gangsta Só é a cópia do original A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu parro Cês querem ser nós, não faz por onde O ano é novo e você continua igual A mina que cê dá ideia, nem te responde Porque ela sempre tá de boca no meu parro Cês querem ser nós, não faz por onde O ano é novo e você continua igual